Olá amigos do YouTube, às vezes o notebook trava, acabou de acabar a bateria, pus na tomada, olha aí, já tá nisso daqui acho que uns 10 minutos, tá? E não vai destravar, isso já aconteceu outras vezes. Aí o que fazer? Gente, eu não sei se isso dá certo pra todo notebook, tá? Eu não sou técnico em eletrônica, técnico em computação, nada disso, tá? Mas acho que vale a pena tentar, né? Acaba a bateria, algumas vezes acontece isso realmente, eu não sei o motivo, tá? Mas esse destrava da seguinte maneira, você aperta aqui uns 10 segundos, às vezes 5, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 segundos, às vezes precisa de um pouquinho mais, aí ele apaga, daí você aperta de novo. E vamos ver se vai pegar, né? Olha, já teve vezes aí, gente, que eu tive que fazer esse processo aí umas 3 vezes, tá? Então é complicado, mas depois de 3 vezes deu certo, é o que aconteceu. Eu liguei, daí ficou travado ali, aquele negocinho não mexia. Aí 5 segundos, apagou. Aí de novo, liguei, de novo, 3 vezes, gente, na terceira vez, acho que foi na terceira vez, sim. Aí ele pegou no tranco. Então, essas coisas aí, né? É, tudo certinho, carregou, Windows carregado, tá tudo direitinho. Deixa eu, é, tá tudo direitinho mesmo, tá? Quando, quando aparece essa página aí, é, é, é sinal de que tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Aí ele não, não, não vai. Pera aí. Cadê, cadê? Deixa eu pegar, deixa eu pegar uma coisa aqui. Pra botar senho, né, gente? Deixa eu botar senho o negócio aqui. Tá tudo furadinho. Aqui. Desnecessário isso, né? Mas, mas, mais, né? Vamos prevenir o que remediar. Melhor prevenir o que remediar. É, eu tenho Windows 8, esses são os... As coisinhas aí. Vamos ver se vai aparecer tudo direitinho. Se vai conectar a internet. Deixa eu guardar esse negocinho aqui. É, mas então é isso aí. Opa, bugou, legal. Ele não vai aumentar o brilho, né? Não, não vai aumentar o brilho. Restaurar. Não vai restaurar também. Né? É. Eu tava enviando um vídeo, inclusive. Acho que já deve estar 90%. E agora, vamos ver se ele vai, né? Se ele volta aí de onde tava. É, não voltou. Não voltou, não. Mas, pelo menos, tá tudo certinho. Né? E, às vezes, quando acontece isso, às vezes, não sempre. Às vezes, ele volta e você não perde o trabalho que você tava fazendo. Por isso, é importante você tá mexendo no Word, Excel, essas coisas aí. É, dá uma salvadinha de vez em quando, senão você perde o que essas coisas acontecem, tá? Ele entrou a proteção de tela. Tava enviando. E eu achei que ainda tinha mais bateria. Acabou a bateria. E, com o tempo, também, a bateria vai ficando mais velha. Aí, ela vai acabando antes do tempo, viu? Também tem isso, né? Essa bateria, por exemplo, quando ela era nova, ela chegava a 5%. Só daí ela acabava, né? E, mas, é lógico, o ideal é você pôr pra carregar antes, não ficar deixando travar o computador, o que não faz bem. Apesar de eu não ser técnico em computação, é o que eu vejo no dia a dia, né? Agora, a... Ela foi ficando velha, foi passando pra 7 minutos, pra 7%, né? Aí, 10%, né? Aí, 20%. Aí, 30%. Acho que com 50% ela já acabava. Aí, eu troquei. Troquei de bateria. E essa já tá ficando velha, apesar de não ter tanto tempo de uso, né? Mas, não... Pelo jeito, na qualidade, não é boa. Apesar de ter sido vendida como original, né? Mas... Mas é o que temos. Mas, então, é isso aí, amigos. Fica a dica aí, né? Se o seu computador travar, porque acabou a bateria, alguma coisa. Geralmente, você clicando aqui, segurando uns 5 segundos, 7 segundos. Tem computador que precisa ficar 15 segundos. Acho que teve um da CCE, se eu não me engano, que aconteceu. Que eu tava... Eu tava usando a internet, num da CCE aí. E travou. Que acabou a bateria. Falei, ai, ai, ai. Lascou-se. Bom, eu acho que eu apertei 15 segundos. E daí, ele voltou. Então... E se eu não me engano, ele reiniciou sozinho. Não sei como é que foi. Mas, deu certo. Mas, então, é isso aí, amigos. Fica a dica aí. Espero que a dica seja útil. Se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica ao lado de Edu Telescópios e em receber notificações deste canal, pra receber novos vídeos. Se você achou o vídeo útil, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp. Então, é isso aí, amigos. E até mais.